Guinebissau Aqui temi para não levar para o nosso rap E raperi para que as frumas Com um novo força Nós dedicamos a nosso vida Não entregamos a nossa patria Iodei, Kim Kuka Nakai Iodei, Iodei, Kim Kuka Nakai Fixo, confirmando Pick up GP, tamo contigo Movimento hip hop na paz e sem perigo Nós precisamos de saber o que fazer Nossa imagem degradada que os gigis é só guerra Foda-se Choco Nakai, Choco Nakai, Choco Nakai Like ma pa, guys in this pity É tipo de rato, não é cabali Mas um crime bárbaro, é cabali É tipo de rato, não é cabali Mufu nessa de que nem puxou de a camarada de mata cabral Fiquei sempre com a neve, escaturo, quando a manhã da visão A missionista, a zenta praça, a cunça, nem é mesmo do Respetino É cabali Ah, o filho do verbo Cheiro vivo, liga Papi é chefe de chefe, que tem a batera na cima 17 de outubro, infacido, fala com o mu É tipo de rato Ah, yeah Ha, 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 ha Ha, ha Maga de guinti, se caem Nelico lá no cabai É porque a solução não precisa de inovação Para guinti, estenéu, dono de purdão Não cansa de a crítica Parra, pito, pesteira Não cansa de a matanças Com vingança Terra na quente Com o pino na firme Com o maquete na Guiné Missões, pastidos, fontes nunca revelado Populações inocentes, catasclarecidas, verdade Ah, ah, ha Nonde que o nona vai Que sistema ali Nonde que o nona vai Que sistema ali Nonde Que o nona vai Assim Na matam outro tipo de Marias Aham, aham, aham E justa já, e justa já essa clata Tanto violência, paquê? Nunca pude conversar Guiné, se bota em paciência E não põe no som Guiné, não juntá Lídera, nós tudo irmãos Kinko Kana Kai Kinko Kana Kai Tata 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 Obrigado.